Foi entregue por Luís Filipe Vieira. Agora também aguardamos esse momento, até porque é o momento que todos esperam realmente e primeiro vai a taça, claro está. Primeiro a taça de campeões nacionais, é Jardel e também André Almeida que carregam essa taça e são os primeiros a deslocar-se até à varanda. Aí está, o campeão voltou aqui à Câmara Municipal. Este é um momento simbólico, o erguer também do Campeonato Nacional, do 37º título de campeões e era este o momento que todos aguardavam também, a altura em que os jogadores vão puxando dos telemóveis, vão procurando-te registrar o melhor momento também e olhar para esta multidão. É de facto incrível também tudo isto que está a acontecer com vários cartazes, tochas e vai-se gritando lá em baixo o Benfica é campeão. Vamos ouvir um pouco também do som e da festa que se vai fazendo. oi! 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 O ambiente que se vai vendo lá embaixo desde a varanda, que é um pouco difícil também para chegar.